Se você me permite, eu vou começar pelo final, né, onde você disse que o Grêmio está indignado. Com o quê? É, o Silas estava lamentando a expulsão e o resultado, né, pelo volume de jogo do Grêmio. Eles não podem reclamar de forma alguma, porque no primeiro gol que o meu time parou, parou para bater um lateral, que a bola saiu bastante. Então, o pessoal parou, nós tomamos o gol. O segundo gol, eu tenho cuidado de conversar com o jogador, o que houve. Não foi falta, saiu o segundo gol. Terceiro cartão amarelo do Henrique, que está fora do próximo jogo, não foi falta. Então, não tenho o que reclamar. Os gols foram, nós, foram gols normais. Então, nesse aspecto, podem reclamar do que for, mas menos da arbitragem. E eu também não vou nem falar de arbitragem, porque eu trabalhei lá no Rio 300 anos com o Marcelo, e não adianta falar, não adianta. Então, vamos seguir, falar do jogo. Uma análise do jogo que eu faço, que você me perguntou. É que o Grêmio tem um time numa situação delicada, mas não é para tal, porque é um bom time. Se você olhar Jonas e Borges, poucos times hoje do futebol brasileiro tem atacantes com essa qualidade. O trio de zagueiros do Grêmio é bom, é firme. Rodrigo, Zé, Rafael Marques, Fábio Rukenbach, Dilson, Douglas, Hugo. É um bom time, a gente não pode negar. E um time grande, um time de estatura competitiva, para um campo irregular, se torna mais difícil para a gente. Foram dois adversários que nós jogamos aqui. Primeiro, o Goiás, que se fechava e saía em contra-ataque. Difícil, jogamos mal. Não jogamos bem, não vencemos. Hoje, com o Grêmio, eu acho que o placar foi justo, até pelo que as duas equipes fizeram em campo. O Grêmio por uma parte e a gente pela busca do resultado até o final. Agora, não sou de chorar, mas que nos fez falta muito alguns jogadores, isso faz. Então não adianta vir aqui e falar que fulano fez falta, que ciclano. Nós tentamos uma estratégia no primeiro tempo. Com o Jônatas no meio, não deu. No próprio primeiro tempo, passamos ele para o lado do campo, com o Rômulo por dentro. Também não surtiu efeito. Quando a gente tomou o gol e fomos para o vestiário, a gente tem que vir em cinco, dez minutos e empatar o jogo, senão você não vai mais empatar. Então o Grêmio tem que nos achar em campo, vamos mudar. Fizemos um atacante na direita, o Seba, um na esquerda, o Thiago. Fizemos um 4-3-3, o Grêmio não conseguiu encaixar a marcação como estava. Em dez minutos nós tiramos um gol em cima, fizemos o gol, estávamos melhores até tomar o gol. Aí teve que se superar e buscar o empate na base da raça, com uma cabeçada do Henrique. E hoje eu acho que o empate, pelo que foi o jogo, não foi um mau resultado. Antes da partida, sim, queríamos a vitória, mas dentro do que foi o jogo, ganhou-se uma posição e o Grêmio vai, sem dúvida nenhuma, crescer muito na competição porque é uma boa equipe. Sem dúvida, no segundo tempo, se a gente não fez aquele jogo tecnicamente bom, pelo menos a gente voltou com mais pegada, com mais vibração, com mais vontade, encurtando os espaços do Grêmio, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. Na base da garra, da determinação, é o que a gente fala, quando não dá na técnica, tem que ir na raça. E as duas vezes que a gente buscou o empate no jogo de hoje, foi na base da vontade da raça, a gente não desanimou em momento algum, sempre correndo atrás e conseguimos pelo menos um empate.